Bom dia, galerinha! E aí, Tia Vânia de volta com os vídeos, né? E aí, estão gostando das nossas aulas? É isso aí! E hoje eu quero dar um alô pra vocês que estão aí de casa nos assistindo, isso mesmo! Vamos lá? Então deixa eu só pegar aqui a minha colinha, né? Pra dar um oi aí pro pessoal do Povoado Jardim, Lagoa Dantas, Sapé, Diamantes, Aldeia, Travessão, Alto, Pochica, Ilha, Muquem, Água Boa, Fundão, Curralinho, Dispensa, Monte Alegre, Arruda e Povoado Vermelho! Então, Maria Clara, tudo bem? Tá me assistindo? Tá fazendo as atividades direitinho? É isso aí! Então, que bom! Parabéns pra todos vocês que estão nos acompanhando! Dê um like lá pra que a gente possa ficar mais feliz, ok? É isso aí! Então hoje, né? A gente vai trabalhar uso do tio de palavras no singular e no plural! Mas nos vídeos passados a gente trabalhou uso do tio! Então a gente vai lembrar um pouquinho, né? E vai acrescentar o plural! Que no caso a gente já trabalhou singular! Mas hoje a gente vai trabalhar os dois juntos! Uso do tio de palavras no singular e no plural, ok? Então, no singular é quando é um só! E no plural é quando é mais de um, no caso, né? Só que a gente vai começar daqui a pouco, depois que você pegar o seu material! Vamos lá? Pega o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha que a Tia Vani está te esperando, ok? Vamos lá? Pegou? Então vamos iniciar! Hoje a Tia trouxe uma musiquinha pra gente introduzir o nosso conteúdo de hoje, ok? Vamos cantar comigo? Estão vendo o balãozinho aqui? Eu acho que vocês conhecem essa música! Vamos lá? Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai na rua do sabão De novo, vamos lá! Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Aprenderam? Então reparem só! Essa musiquinha, ela não está aqui por acaso, não está não! Então ela diz aqui abaixo Circule e copie do texto as palavras que terminam com âm Por isso que a Tia escolheu essa musiquinha pra cantar pra vocês Por quê? Porque ela tem uso do tio Então a gente vai observar as palavrinhas que tem aqui Que terminam com âm e vamos colocar aqui Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá! Então vamos ver que palavrinha! Ele diz o quê? Circule e copie! Então primeiro a gente vai fazer o quê? Circular! Vamos comigo, viu? Por causa do balão Aqui já tem balão de novo A gente pode circular, mas só escreve 1 na hora Ok? Então temos o não Não de novo O não Não E aqui sabão Não é isso? Então agora a gente vai copiar Aqui abaixo Vou copiar de uma outra cor pra poder destacar, certo? Vamos lá! Balão tem duas vezes, mas eu só vou copiar uma, certo? Vamos lá! Balão Vocês vão copiar a musiquinha bem bonitinha no seu caderno E vai circulando onde a tia também está circulando, certo? Então vamos balão A próxima nós temos mão, porque balão está repetido A outra nós temos não, tem dois não, né? Três, quatro A gente só vai colocar um E a última daqui nós temos sabão Então pode colocar E sabão no caso Ok? Então vamos lá! A próxima atividade tem aqui Leia as palavras Observe Circule as sílabas que formam o final das palavras Então essa vai ser a primeira Que a gente vai fazer No caso Circula as sílabas que formam o final das palavras Observe que elas terminam em ÃO ONES AN ANS 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 Então vocês estão percebendo que no caso Aqui tem o S no final Ela é o que? Plural E aqui não tem É o que? Singular Ok? Então o que é que ele diz? Circula as sílabas que formam o final das palavras Então a gente vai circular Não é isso? E nesse caso aqui só tem um A gente circula todas Certo? Certo? Mão Aí lã Aqui campeões É isso? Vamos aqui mães Leitões Avelã Talão Observe comigo Acompanhe direitinho Talões Rã Pão Irmãs Campeão Campeão Irmãs Mãe Avelãs Leitão Irmãs Balões Pães Vamos ler comigo agora, viu? Pra ver quem fez direitinho Circula e copie do texto as palavras que terminam com a alma Então a gente circulou Balão Tem duas vezes No caso mão O não que tem quatro vezes E sabão E aqui a gente vai colocar só uma vez, certo? Então balão Balão Mão Mão E sabão Leia as palavras Circule as sílabas que formam o final das palavras Observe que elas terminam em ão 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 O que foi que eu falei aqui? O que tiver sem o S é singular, quer dizer um E o que tiver com o S quer dizer mais de um que é plural, certo? Vamos só ler aqui, balão Até pela leitura a gente observa que é um balão, né? Balão Quando a gente lê lãs, quer dizer que é mais de uma, não é isso? Então vamos aqui, mão, tá vendo? Uma mão Lã, tá vendo? Observar o campeões, ó, tá vendo? Campeões, que é mais de um Mães Leitões Avelã Talão Talões Ó, tá vendo que é a mesma palavra? Ela está no singular e essa está no plural Rã Aí a gente vai observar, né? Onde tem o outro nome com rã, mas não tem, né? Só tem esse Mas no caso de lã, tem aqui, ó Lã Lãs Vamos lá Papão Irmãs Campeão Aí a gente observa aqui, ó Campeão Campeão E campeões Irmãs Mãe Avelãs No caso, irmãs Irmãs Irmãs, né? Tá aqui repetido Mãe Mães Avelãs Leitão Leitão Irmã Irmã No caso, irmãs Irmã, né? Mesma palavra, singular e plural Pães E aqui tem pão Pão Pães Avelãs 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 Observar direitinho Então é isso Vamos para a nossa próxima atividade Que também está trabalhando Balão de palavras contigo Nesse caso aqui Nesse caso aqui A gente também está trabalhando Singular e plural Observe Observe as palavras Que estão dentro do balão E escreva-os conforme a indicação Então Aqui a gente vai seguir Isso aqui ão A gente vai procurar Onde é que tem com ão E vai colocar aqui Terminadas em ão Terminadas em ãns Terminada em ãn Terminada em ãns ãns e ãns Vamos fazer comigo Vamos lá Vamos colocar o verde Para destacar Já que a gente já colocou Aqui deu certo Então vamos colocar o verde Lá vocês podem colocar Lápis mesmo Ou a caneta vermelha Certo? Quem tiver Então vamos lá Aqui é Irmã Então Ele termina com ãn Vamos procurar Vamos observar Onde é Aqui Muito bem Então vamos ver Irmã Pronto Aí vamos seguir assim Romance Esse daqui Está com A e S Vamos ver onde eles estão Aqui Então vamos copiar Esse nome Romance Aqui Estão acompanhando Comigo Um pouquinho Romance Agora a gente vai Para Romã Que termina com A E o tio Aqui Rom Romance Isso aí Pronto A gente já fez Essa primeira linha Vamos para essa daqui Pinões Que no caso Tem que ser terminado Em ãns Vamos procurar Onde é que eles estão ã ãns ã ãns Olha ele aqui Então a gente vai pegar Pinhões E vai colocar aqui Pinhões Pronto Agora tem Capitãs Então vamos ver A ãns No caso Vamos procurar ã ãns ã ãns 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 Agora a gente vai Para cães Cães Também tem o mesmo Finalzinho Então a gente vai Colocar ele aqui Cães Isso mesmo Aí agora a gente vai Para a outra Fileirinha aqui A terceira fileira Vamos lá Mãos Então o final é ãns Vamos procurar ãns 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 Olha ele aqui Então a gente vai Colocar aqui Mãos Pronto Caminhão Observe que o final Vai ser ãn Vamos lá Olha ele aqui Logo em cima Então a gente vai Colocar Caminhão Caminhão Muito bem Agora Aviões O final ãns Ó ãn ãns ãn ãns Olha ele aqui Aviões Muito bem Aviões Pronto Já terminamos Essa parte de cima Agora a gente vai Fazer essa parte De baixo Ok Vamos lá Irmãs Então o final ãs ãns Vamos ver Olha aqui Irmãs Isso aí Irmãs Portão Com o final ãn Vamos ver onde é que está Aqui logo acima Né Portão 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 Vamos lá Copia comigo Direitinho Pronto Já fizemos Irmãs E portão Agora vamos para Irmãos ãns A A O e S ãns Vamos ver ã ãns ã ãns ãns Olha ele aqui Então a gente vai colocar Irmãos Aqui Isso mesmo Pronto Agora vamos para Balões Vamos ver O final ãns Vamos ver onde ele está ã ãns ã ãns 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 Balões A gente passou Não foi? Balões Então a gente vai colocar aqui Balões Isso mesmo Grãos Agora com o final ãns ã ãns ã ãns ãns Grãos Já está quase terminando Né? Isso mesmo Pronto Só falta essa Última fileira aqui Né? Vamos lá Hans Que é o A S Hans ãns ãns Aqui Né? Vamos colocar aqui Hans Gostaram dessa atividade Legal? Muito bem Então vamos lá Hans A gente já fez Leão Que termina com ãn ãn Ele aqui Então vamos colocar Leão Aqui Leão Muito bem Agora o ãn Lã Que vai ser o ãn Vamos lá ãn ãns ãn Pronto A gente vai pegar Esse ãn E vai colocar Aqui Pronto Terminou Vamos ler comigo? Vamos lá Caminhão Todas as palavras Que a gente retirou Desse balão E separou Por sua terminação No caso ãn ãns ãn ãns ãns Mãos Irmãos Grãos Capitãs E cães É isso aí Gostaram da nossa atividade de hoje? Muito bem Então vamos só dar Uma cantadinha aqui na musiquinha do Caicai Balão Não é isso? E aí A gente vai para a nossa tarefinha de hoje Vamos lá? Caicai Balão Caicai Balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Caicai Balão Caicai Balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Cai na rua do sabão Isso mesmo Então a nossa tarefinha de hoje Vocês vão cantar a musiquinha E vai gravar um vídeo E mandar para a tia da escola Para a tia de vocês E pode mandar para mim também Ok? É isso aí Tia vai aguardar o vídeo de vocês Certo? Então essa vai ser a nossa tarefinha de casa Vai cantar a musiquinha E vai escolher Três palavrinhas Dessa daqui Vai criar uma frase Certo? Olha só a atividade Cantar a musiquinha E gravar um vídeo Mandar para a tia Sua tia da escola E depois vai escolher Dessas duas atividades Que a gente fez Três palavrinhas Só três E vai criar uma frase Certo? É isso aí galerinha Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau